Agora eu vou colocar a moeba aqui dentro e, mano, espero que a ideia dê certo. Ih, eu acho... O que foi? E aí, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou aqui com a minha sobrinha. Dá oi. Dá oi. Por que que eu trouxe minha sobrinha aqui no meu canal? Porque, cara, eu tive uma ideia que eu queria fazer, é, comprar massinha. É, massinha, né? Dá uma moeba, né? E fazer o quê? Colocar bolinha de isopor dentro da moeba. Sabe aquela massinha que... Que, cara, no Instagram que você aperta e... Que bolinha, né? Que tem bolinha. É, aquelas massinhas que tem bolinha. Ela é mais esse porquê, cara. Porque você disse pra mim, né? Ah, tá. Mas, enfim, qual que é a minha ideia? Eu vou colocar a moeba dentro dessas bolinhas de isopor que eu comprei ela pra fazer um vídeo aqui pro canal. Enchendo a banheira de bolinha de isopor. Você lembra desse vídeo? Uhum. Eu não sei se a ideia vai dar certo. É uma ideia que... Cara, eu vou fazer. Quer corp? Hã? Quer corp? Cara, eu acho que você é mais inteligente do que eu pra fazer isso. Aê. Cara, é muito tempo que eu não brinco de uma moeba. Porque eu sou uma criança. Tem cor de rosa, mas eu acho que é vermelha. Tem a moeba do pote. Agora eu vou colocar a moeba aqui dentro. E, mano, espero que a ideia dê certo. Ih, vai sujar tudo, hein, cara? Ó, eu vou tentar colocar as... Nossa, vai dar certo, cara. Ih, eu acho que você tem que comprar mais um pouquinho de uma moeba. Eu acho que eu vou ter que ficar mexendo até entrar tudo do jeito que eu quero. E aí eu já volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou isso daqui. Parem. Como que eu paro aqui? É. Gente, é o seguinte, ó. Tá dando certo a minha ideia, porém, eu tô tendo que colocar tudo dentro, ó. Porque tá soltando. Tá mostrando aqui, Tatá? Ó, tá soltando tudo. E eu vou ficar mexendo aqui até dar certo e ficar do jeito que eu quero. Começando a funcionar, ó. Escuta. Gente, eu acho que deu certo. Deu certo, né, Tatá? Aham, mas algumas tá soltando, né? É, algumas tá soltando. Mas, ó, dá pra brincar de boa. Tá fazendo o barulho... Quase o barulho que eu queria. Deixa eu ver, não dá pra ouvir. É mesmo. Mas, enfim, gente, foi isso. A ideia do vídeo deu certo, pelo menos. Quero o quê? Na minha mente, é meus planos. Colocar a bolinha de isopor dentro da moeba e ver se ficava desse jeito que tá aqui. Deu certo. Eu tô muito feliz. Vê aqui, ó. Você deu uma experiência mesmo, hein? Aham. Você deu uma experiência mesmo, Tatá. Enfim, cara, deu certo. Deu certo, cara. Só isso que eu tenho pra dizer. Você gostou, Tatá? Gostei. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aqui com a participação da minha sobrinha. Ela também tem canal aqui no YouTube. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. O vídeo dela é meio que isso que eu tô fazendo aqui, né? Você vai fazer bastante vídeo de criança, né? Eu vou ajudar ela no canal dela, eu prometo, cara. Prometo, prometo. Mas é isso. Clique em gostei, se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo, cara.